Fala gurizada, começando mais um videozão aí pra vocês Cara, eu vou falar pra vocês Sempre vai aparecer joia, parece que entra uma, sai outra aqui da AMG Ou tá fazendo serviço de roda, ou tá fazendo um serviço de polimento, lavagem E aí a gente sempre tem que levar pro cliente, né? Quando o cliente não vem buscar aqui E aí é a oportunidade de nós fazer aquele vídeo Mostrar a joia em detalhes pra vocês Agora, vamos lá Fuscão bem diferente Gurizada Para lama em fibra Um monte de coisa bem legal E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí Demorou? Solta a meta aí, bora Gurizada, Fusquinha 68 Rodona, cara Eu vou falar pra vocês Que roda diferenciada essa aqui, bicho Eu não tinha visto isso aqui ainda não Cara, já meteu uma rodona 18 no Fusca Pneuzinho 225, 40, 18 E aí vocês falam Cara, mas uma roda desse tamanho Cabe no Fusca assim, de boa? Na verdade tem maldade aqui, né? Na verdade colocaram os para-lama de fibra Esses para-lamas são de fibra, eles não são de ferro Vocês perceberem? Olha o tamanho que tá aqui, ó Eles não são de ferro, são de fibra São feitos sob medida Aqui também, ó, foi alargado Né? Por conta dos para-lama ali Então, alargou, ficou tudo grande Ficou diferente, hein? Essa roda aqui parece ser uma tala 7 Mais ou menos Olha aí como ficou no Fusca Nem ficou pra fora Bem diferente, cara Ó, traseirinha Essa tampa aqui também foi feita em fibra Vamos ver como que tá o cofre do bicho aqui Olha aí, ó A gurizada deu um grau aqui também no cofre Limpinho, limpinho, limpinho Tudo pintadinho de prata A tampa também é de fibra Ó, aqui tem... Falei pros caras Aqui é o... É o nariz molinário esse aqui, Joe Olha esse aqui Ó, o Jones já tá ali esperando pra nós fazer o frete Só de boa ali dentro Pá Cara, que fusquinha alinhada, véi Frentezinha dele Padrãozinho com aquele para-choque com as partes superiores Os batenteszão grandes A placa quase esfregando no chão Aquele pintadinho de amarelinho farol Cara, muito charmoso Mas o mais charmoso mesmo é a interna desse carro, cara Ó, aqui ainda tem um bagageirinho A gente fez a remoção dele aqui pra lavar Pra deixar um negócio bem Bem pelo Aí, ó Madeirinha, pá Vamos aqui pra parte interna do bicho Cara Ó, vou falar pra você, Jones Ficou muito da hora esse negócio em jeans aqui Olha só Esse aqui é um projetinho que eu nunca tinha visto Já tinha visto os caras colocando aqueles Aqueles carpetes meio coloridos, sabe? Meio tipo de jornal Mas agora jeans Primeira vez, cara E eu vou falar pra você Combinou bastante com o carro Porque o carro é azul, né? E olha só Que massa que ficou esse aqui É jeans mesmo, né, cara? É, e é jeans, jeans mesmo Não é imitação Olha aqui que legal Puxadorzinho de porta, pá Aqui tudo costuradinho O bolso da calça Olha isso, maçanetinha, pá Aqui é interno, volantinho Olha o que é o nome desse volante aqui, Jones Você que é mais especialista em Fusca Cálice Cálice? Esse é o tal do cálice Cálice para sempre Mas tá torto isso aqui Tá torto Ó, resolvi Cara, olha a interna desse FUCA, velho O teto tudo padrãozinho Não é o original, né? Mas é padrão original, né? Aqueles que é com furinho Mas não é furinho Que na verdade isso aqui é só os pontinhos, né? Os pontinhos Que o original, original é furadinho Olha só O banco aqui traseiro Cara, muito show o cara aqui O cara colocou um 269 Numa tampa de acrílico Uma ideia bem diferenciada também Carpete aqui Tipo numa tonalidade do jeans também Carpete meio azul Deixa eu me abundar aqui Olha só A visão aqui de Primeira pessoa Olha isso aqui, cara Isso aqui você tem que fazer no teu, Jansson Ó Luzinha cortesia Acende aqui Apaga aqui A hora que você quiser Pra iluminar os Os pedra cremosa Pra brilhar aquele esmalte Que fez no fim de semana Olha só, cara Que da hora Ó, bem inteirinho Sonzinho Painerzinho Com bluetooth Não, não tem bluetooth esse Esse botãozinho Pá de época Ó Puxadorzinho Cara, bem Alinhadinho Ah, é uma coisa que eu não sei se você viu Olha lá embaixo Onde tá o alto-falante Vi Rapaz Será que Que manja Do macete Não Bom Vamos lá entregar pro cliente O Jonas vai junto comigo Fazer Buscar outro carro Gente, eu vou largar ele no meio do caminho ali Ele vai pegar outro carro E eu vou levar isso aqui até o cliente Então Bora preparar a câmera na cabeça aqui E bora pro rolê A chave Não é das origens Mas Interessante Tem apenas duas, né Deve ser uma pra porta E uma pra ignição Fazer o teste aqui da portinha Nossa Fecha que nem Carro novo, hein Jonas Ó Meu pai amado Vamos lá Cê é doido Não precisa nem dar aquela porrada Esse carro Esse é do novo, velho Ó Rapaz Funciona a buzina, cara Ó Acertei a chave de prima Cambiozinho Parece que é pelo Que ela Uma, duas Pedalada E tomou Meu Deus do céu Nem meu palio Pega tão bem assim Vamos lá Vamos dar um Uma boleia No fucão aqui Roda 18, cara Eu achei que era 17 Essas rodas aqui, Jonas Cê é doido Mas que ela é Dessa cor original Tá ligado, hein É essa cor original dela Ué Já tô ramelando aqui, cara Querendo sair de terceira Aí não adianta, né Nossa, cara O camiozinho é gostoso Rapaz Tá andando liso, hein Cara Engraçado que Essas rodas 18 Não pesou na direção dele Ficou bem Firmezinha Só tá um pouquinho Desalinhado aqui o volante Vai, tirando isso O freio Até que freia Ah, mas tá bem Bem quietinho O grilinho aqui no painel, ó Olha que, olha que, olha que, olha O golzinho Tá fazendo mais barulho Que o fusco aqui do lado Medidorzinho de Casolina O cara do outro lado aqui Correndo Esse Alienígena Que esse negócio na cara, hein É engraçado Mas dá pra ver Tranquilo Parece que não Mas Consegui enxergar Ah, o Sidney Vai ter que apertar Esse retrovisor aqui, homem Ó Não para Falar pra você que eu acho que Esse Fulcinho aqui Tá rodando melhor Do que aquele verde Que eu levei pra ele também E olha que aquele verde É alinhado, hein Esse aqui A hora que o pessoal Tava lavando lá na MG Tirou os carpete Foi feito Tapeçaria Debaixo do carpete Geralmente o pessoal faz Só ao redor Aqui do carpete, né Foi feito aí embaixo Inteiro Isso aqui ajuda pra caramba Na verdade Esse tecido que colocou aqui Você vê que ele é mais Feu pudim, né Isso aqui pra acústica É sensacional Ó Não faz barulho nenhum Aqui dentro, cara Tá bom o frete aqui? Tá ótimo Valeu Tá bom Deu 30 reais Você faz o Pix pra nós Falou Ó, vamos continuar Nossa Viagem Agora Solitos Olha só, cara Esse banco Velho Gente, cara Ficou muito legal Diz aí, piazado O que vocês acharam Desse banco Eu particularmente Curti pra caramba Mas agora Aquele banco Que Que foi feito Na F100 Que tava lá Pra gente fazer o polimento Tem vídeo no canal Aí também Aquele setup De banco Eu vou falar pra vocês Encantou meu coração, hein Aquele setup Ficou muito show Preto com Tipo Alcântara No meio Aqui na parte central Ficou feito Alcântara Aquele setup lá Ficou fantástico Mas também O dinzinho Combinou aqui Com o carro, né O carro já é Meia azul Fica show Eu não sei Que banco Que é esse aqui, cara Não sei se é Eu não sei se esse aqui É o tal do Golmão Eu acho que é Eu acho que é o Golmão Esse daqui Pensa Num banco Confortável Pensa num Bancão Confortável Dá até gosto De ficar aqui dentro Olha aí Eu ouvi dizer Que esse carro Foi vendido Por 18 pila Esse PUC aqui Foi vendido Por 18 barão Cara Nesse setup Que ele tá Nessa situação Vou falar pra você Eu acho que vale, hein Eu acho que vale Já vi Fusca Sendo vendido Mais caro Do que esse aqui E não tava Tão alinhado Assim, não Olha Passa em ondulação Passa nesse lugar aqui Você fica Sussa Dentro do carro Você é doido Gostoso demais, cara Mas é isso aí, pesado Vamos ficando por aqui Mais um videozão Paguala aí pra vocês Rolezinho Mostrando as pepitas Beldades aqui Carrinho muito da hora Muito alinhadinho E eu sempre vou estar Trazendo esses videozão Pra vocês aí Das joias que passa Pela AMG Demorou? Falou, cruzada Grande abraço Se não tá inscrito Já se inscreve aí no canal Deixa aquele like Da confiança Compartilha pros amantes De fucão aí Que gostam de ver Um Fucca diferenciado Assim como esse aqui Com o paralama Largado Com as treta Toda largada E rodona E rodona 18 Demorou? Falou, valeu Fui Tchau 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 Tchau